E apesar de ter sido bombardeada com o assunto, a Câmara recusou-se a apresentar a solução para este impasse. Questionado, Nuias Silva disse que vai manter o sigilo para evitar possíveis sabotagens de grupos bem identificados. Nuias Silva, presidente da Câmara de São Filipe, não abre o jogo quanto às soluções que a Câmara está a montar para ultrapassar mais este percalço na execução das obras do Estádio 5 de Julho. A empresa abandonou unilateralmente as obras desde finais de abril e, dessa data até agora, a Câmara diz que já enviou duas notificações para se sentarem à mesa e resolver a questão ao abrigo do contrato, mas não obteve resposta. O nosso departamento jurídico se analisa a questão, mas ainda não se aguarda para que, de facto, a empresa reúne conosco para fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa no sentido. Não, obviamente, nunca podia aguardar de forma indefinida, já não se arranja novas soluções, mas veja, o contrato tem que ser encerrado. É claro que, leite, foi o mal que notifiquei, é que respondi, mas pode avançar para aquelas medidas lá. Só que nós não pensamos que ele pode ser bem evitado. Reforça que a Câmara não tem dívidas com ninguém com relação às obras do Estádio 5 de Julho. Pelo contrário, fez até um adiantamento de cerca de 40 mil contos. Questionado quais serão as soluções para que as obras continuem, Silva não quis levantar o véu. A Câmara não tem hábito de ser muito sociável, como é que você está fazendo aquela engenharia, como é que você está montando, que tipo de planos, que não sei outra coisa, que é para se poder começar a trocar pedra e fazer essas ações. Então, nesse momento, não se está trabalhando. Quanto aos materiais retirados, Silva diz que a Câmara está salvaguardada através de garantias que podem ser acionadas ao abrigo da lei. Não obstante tudo isto, acredita que o Estádio 5 de Julho, orçado em cerca de 200 mil contos, estará pronto até o final do mandato e espera também poder contar com o apoio do Governo. Ainda nesse momento, apesar de várias insistências, o Governo ainda que disponibiliza para ajudá-lo nas empreitadas, mas é que aquele que está trazendo força, está trazendo coragem, não está continuando, não está fração filipense, mas continua esperançoso, com o apoio de nós de Áspera, com o apoio de vários outros parceiros, não está conseguindo fazer o Estádio 5 de Julho nesse mandato. É claro que tem algumas sabotagens de grupos bem identificados, até inclusive não tem documentos comprovativos de troca de e-mails entre esses, com aconselhamento e tudo, mas que é lá, que está vendo o caso. O que é que não te falei, que as pessoas lêem, é que está amando São Filipe.